Olá, homens e mulheres elegantes que assistem esse canal. Sejam bem-vindos a esse lugar que eu gosto de chamar de meu pequeno e doce escape da realidade. Veja bem, não é porque somos descendentes de primatas que não temos finésia. Muito pelo contrário, o que nos torna diferentes de meros macacos arremessadores de fezes é justamente a nossa classe, estilo, poder evolutivo e sofisticação. É com isso em mente que vos apresento o santo graal da evolução, que são as aulas de boas maneiras do Tik Tok. Já chega! Eu sei que a vontade de agir como um ogro medieval é grande em nossos corações. Porém, devemos lutar contra esse instinto animalesco e evoluir. Foi em uma das minhas longas pesquisas sobre a evolução da nova raça humana, como eu gosto de chamar esse próximo passo da evolução da nossa espécie, que eu acabei encontrando, quer dizer, que eu acabei sendo presenteado pelos céus com os vídeos, melhor dizendo, com as obras de arte em formato de Tik Tok que são os vídeos da nossa ilustríssima Fernanda Brito Protocolo. Vamos às apresentações. A Fernanda é essa mulher aqui, gente. Essa é a nossa coach de boas maneiras. É ela que vai desprimatizar a gente. Como nem tudo são flores, e já que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, a nossa querida Fernanda precisa de uma cobaia. Um pupilo para servir de exemplo. Um messias para nós. Antes primata, agora não mais. E para isso ela tem o Matheus, que como vocês podem ver, é um rapaz jovem, bonito, elegante. Pena que a Fernanda não vai permitir que seja assim por muito tempo. Nesse primeiro vídeo, o Matheus e a Fernanda vão comer uma espécie de bolo. Porém, o Matheus nota que não tem nenhuma colher para ele comer o bolo. Ué, Fernanda, cadê a colher? Abismado com essa situação, ele vai questionar a Fernanda. Porque em outro vídeo ela tinha dito para o Matheus que sempre tinha que ter a mesa, um garfo e uma colher. Ué, Fernanda, cadê a colher? Da outra vez você falou que era garfo e colher. Dessa vez só tem garfo. Para surpresa de todos, essa seria a última vez que o Matheus ia comer um bolo na vida. Dessa vez só tem garfo. Matheus, preste atenção. Eu quero que você perceba a expressão de ódio no rosto de Fernanda. Essa não é mais a face de alguém temente ao nosso bondoso e fiel Pai Celestial. Mas sim a face de alguém que não tem mais amor na vida. Que a mais simplória das perguntas já é capaz de levar ela à beira da loucura. Esse garfo é o único garfo que fica na mão direita. Todos os outros ficam na mão esquerda. Ele é diferente. Repara só. Ele só tem três dentes. E esses três dentes vão todo aqui. Aqui, ó. A sua traqueia. E esse lado dele aqui tem corte. Então... Então acho melhor você ficar ligado, Matheus. Porque ela sabe onde você mora. Você vai usar ele para cortar aqui assim. Esse é o garfo de bolo. Difícil de você encontrar. Muita gente nunca viu na vida. E pouca gente tem. Mas se aparecer, você já sabe para que que serve. Ah? Eu vou usar esse garfinho para cavar sua cova e desolvar seu corpo. Fala de um jeito tão devagar. Tão bem explicado. Que quase não dá para perceber. Que se ele não conseguir lavar, eu soltar ele até a morte. Então eu corto assim. E pego assim. Isso. Isso, Matheus. E fala que tá bom. Só não fala de boca cheia. Para não perder essa linguinha sua. No próximo vídeo, a gente já percebe que o pior aconteceu. Ela deu um fim no Matheus. É isso, Matheus. Descanse em paz. A maquiavélica Fernanda Brito Protocolo. Oferece um doce para a sua próxima vítima. Queria que é um doce. Que inocentemente vai e aceita. Ah, eu quero. São deliciosos. E a Fernanda já tá como? Manipulando a opinião da moça. São deliciosos. Isso aí bate tão forte no subconsciente da convidada. Que ela deixa a sua dieta de suco detox de lado. E comete o maior erro da sua vida. Hum. Só o mesmo. Posso levar mais alguns? Sinto muito informar, mas essa virada de cabeça só pode significar uma coisa. Assassinato com requintes de crueldade. Nesse momento, as luzes se apagam e só são escutados gritos de agonia. A Fernanda havia sido tomada por uma ira, uma fúria, um ódio. E fez aquilo que a gente já esperava. Ela agiu de acordo com a sua natureza viva. E dilacerou a convidada usando a própria bandeja de doces. Só que não, né gente? Seria muito pouco pra Fernanda apenas dar um fim para a vida de uma criatura tão inferior. Então, Fernanda decide destruir a sua convidada pouco a pouco. E começa por onde mais dói. Aqui de casa pode levar até todos. Na casa dos outros, nem perguntar não pode. E que ela tem razão. Claro que ela tem razão. Só resta você concordar com ela. Sua vida tá aqui, ó. Na palma da mão da Fernanda. Depois disso, a cena corta pra uma explicação da Fernanda. E é claro que a convidada nem aparece mais em cena. E eu temo que ela não esteja mais entre nós. E que ela tem razão. Atenção, o anfitrião tá dando uma festa pros convidados dele. Não é pro convidado levar um farnel que alimente a família. Eu sei que pode parecer que eu tô inventando coisa, que eu tô exagerando. Mas a verdadeira sabedoria está em observar os menores detalhes. Para o espectador comum, pode até parecer que foi só um corte inofensivo. E sem a intenção de esconder nada. Porém, a gente tem que lembrar que estamos falando aqui da Fernanda Brito Protocolo. Eu me atrevo a dizer que ela tem um potencial maligno comparado ao da besta do apocalipse. Então via emergir do mar uma besta, que herdou o poder do dragão. É, a semelhança entre as duas é inegável. Vamos voltar direto ao passado. Quando nosso querido Matheus ainda era vivo. Toma, Matheus. A Fernanda oferece a ele uma generosa porção de doce de jaca. Toma, Matheus. Isso aí é doce de jaca. É uma delícia. E põe generosa nisso. É uma delícia. Hum, Fernanda. Eu não gosto de doce de jaca. Mais uma vez, a gente percebe que a filmagem corta para uma cena dela sozinha. Todas as vezes em que você estiver numa situação de uma comida que você não come ou não gosta, você está na casa do outro. Lembre-se, ele está fazendo o melhor dele. Aceite. Me deixe um pouquinho. Em broma. Eu acredito que todas essas cenas fazem parte da grandiosa vingança da Fernanda. Durante anos, ela reuniu vídeos que provassem que todos ali à sua volta eram ignorantes sem educação à mesa. Que não obedeciam as regras da etiqueta e, portanto, não mereciam a dádiva da vida. Posso levar mais alunos? Ah não, Fernanda. Então, como uma leoa sedenta pelo sangue de suas presas, Fernanda deixou que cada uma dessas pessoas se sentissem confortáveis dentro da sua casa, do seu covil de maldade. E quando estavam acostumadas e bem gordinhas, já era tarde demais. Todos eles já estavam entrelaçados nas garras afiadíssimas de Fernanda. E é com muito pesar que eu anuncio o fim da nossa história. Adeus, Matheus. Adeus, convidada misteriosa. Vocês jamais poderão ser vingados. Sim, meus irmãos. A justiça foi feita. Antes de gravar esse vídeo, eu mesmo tomei uma dose de coragem e contactei uma pequena força-tarefa para dar um fim nas terríveis atitudes de Fernanda. Alô, eu queria fazer uma denúncia anônima. Olá, bom dia, central de ajuda. Para a Constituição deseja denunciar. Eu gostaria de falar com o Bop. Inúmeras viaturas lotadas de soldados invadiram a casa de Fernanda. Na mão de cada um desses soldados, um fuzil de alta precisão e permissão completa para atirar sem sequer fazer perguntas. Pronto, já posso dormir em paz. Mas no outro dia, quando eu acordei, tive uma surpresa. Tive a notícia de que a Fernanda Abrito Protocolo tinha escapado dos soldados após imobilizar todos, usando apenas uma xuxinha de cabelo e um garfo de três dentes. E descobriu quem havia denunciado. Peraí, isso aqui que eu tô lendo tá certo mesmo? Sim, ela descobriu e tá vindo pra cá te buscar. Mas mesmo que ela tenha descoberto, eu não tô com medo não, eu não tenho medo dela não. Não, não, a Fernanda Abrito, ela tá vindo a me buscar. Não, não faz isso que eu matou, não. Não, 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 Fernanda. Nem pensar. Nossa, eu amei o jantar, tava uma delícia. Você gostou, Antônio? Tava uma delícia, aquele bovó tava divino. Ah, eu tô bem, achei que ficou muito bom. Ué, cadê o Matheus? Oi, Fê. Ó, o jantar tava tão gostoso que eu fiz até uma marmitinha pra minha mãe. Tem uma sacolinha pra eu levar? Matheus, quando eu convidei você, eu convidei você pra jantar. A sua mãe não tava no meu planejamento.